O calorão do final de semana, o friozinho chegou em Cuiabá e se por um lado o clima ameno é agradável, por outro o organismo pede cuidados especiais, já que essas mudanças podem facilitar o aparecimento de doenças respiratórias. Veja na reportagem de Luiz Vieira, vamos ver. Com o clima de deserto nos últimos dias, uma alteração climática como esta pega todo mundo de surpresa. Um alívio após o calor intenso, mas que existe cuidados com o sistema imunológico. O cenário é propício para o surgimento de viroses respiratórias. Sobrecarrega por demais o organismo, a seca estava aí, agora está um pouco mais úmido, mas a chuva chegou só em alguns locais, não está plena e você tem que cuidar de sua parte respiratória. Nessa época nós temos a presença também dos vírus da gripe, aqueles sem número de problemas que podem acontecer. 4 sorotipos, mais o H1N1. A população não respondeu adequadamente a campanha de vacinação, que antigamente era chamada do idoso. Então estamos expostos. O alerta é ainda maior para quem já sofre com algum problema respiratório ou alérgico. É importante ficar atento ao aparecimento de sintomas atípicos, especialmente aqueles que permanecem por mais de uma semana. A recomendação primária é qualquer sintoma respiratório procure serviço médico, independente da idade. Mas particularmente pessoas que tenham doenças imunodepressoras, síndrome de ciência adquirida, pessoas com tratamento de câncer, pessoas portadoras de câncer, os idosos, as crianças, as pessoas que têm muito contato com o público. Porque além disso, nós temos também a pessoa que acha que está com uma gripe, está tossindo já há 10, 15 dias, vai vir uma tuberculose. Nas ruas as opiniões se dividem. Enquanto uns se alegram com a mudança, outros preferem a permanência do sol escaldante. Quem veio a Cuiabá neste início de semana acabou se deparando na terra do calor com um clima nada comum por aqui. Não, não gostei, de jeito nenhum. Nossa, está muito frio, eu não sou daqui, entendeu? Aí eu cheguei aqui e achei muito frio, frio demais. Acho excelente. Por quê? A mudança de clima deixa a gente mais elegante, deixa a gente mais com vontade de sair, porque é muito quente. Bom, eu gosto. Bom mudar de vez em quando? Para mim eu gosto. A terra do calor, um frio especial, agora está bom. Quem já enfrentou complicações depois destas não tão raras viradas no tempo, reclama. Ah, com certeza, tudo da gente, os lábios, tudo resseca, né? Esse tempo assim vem muita gripe, né? Que é sequidão demais, daí depois vem um tempo frio desse só para adoecer mesmo. A bronquite, né? A asma, a bronquite, tosse, a gripe, né? Vale lembrar que temos que ligar o umidificador no quarto, quem não tem, o ideal é colocar uma toalha úmida próximo da cabeceira ou próximo da sala onde você fique. Nesse período é necessário manter aquecidos os pés dos idosos para evitar gripe, isso é muito importante. E é sempre um chazinho quente, vai bem, um leite quente, faz bem. Isso sem contar que apesar da mudança nos termômetros, o tempo está seco. Os poluentes afetam ainda mais a saúde. As queimadas aparecem, a poeira já está aí. E é só você reparar, você vai ver que há três meses atrás nós tínhamos um pôr de sol em um amanhecer, né? Que era claro. Hoje ele já está alaranjado e em alguns momentos um alaranjado acinzentado. O sol já começa a aparecer como um disco vermelho. Isso é poluente no ar. É fumaça com poeira que dá esse tipo de aparecimento. E óbvio, né, nessa época a nossa seca, né, uma época seca que a pessoa tem que se hidratar bem, tem que tomar os cuidados necessários. Lembrar que a recomendação para a maioria, mas não é para todo mundo, é tomar bastante líquidos. É hidratar o seu meio ambiente, serve para todo mundo. O frio deve continuar até quarta-feira. Nesta segunda e terça, a mínima prevista é de 15 graus e a máxima de 26. A possibilidade de chuva é de 20%. O médico faz um apelo para a importância das vacinas contra a gripe, que não alcançaram a meta prevista. Quem não se vacinou contra as gripes que estão por aí, tomem tento, como diz o Cuiabano, e vão tomar informações do Centro de Saúde. E lembrando, nessa época, somando-se o frio, as viroses respiratórias, uma hora seco, uma hora menos seco, os poluentes no ar, um dado importante, principalmente quando acontece isso que aconteceu, o brumado. A maior possibilidade de transmissão das doenças respiratórias, porque nós ficamos mais conglomerados, nós ficamos em ambientes fechados. Cuidado com isso, uma janelona aberta também, melhor você se proteger do frio do que deixar tudo fechadinho e todo mundo dentro. Alguém pegou a gripe, a família inteira vai pegar a gripe.